Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queria conversar novamente com vocês sobre lentes para alta miopia. E olha o que chegou aqui na Ode Curitiba. Algo bem legal, que são suas peças em acetato e também tem na versão em metal. Nós temos outras cores também. E o que acontece? São peças onde o talão dela é mais largo. E a parte que vai pegar o foco da lente é arredondado. Com isso, o que acontece? A lente vai pegar só a parte fininha, dando uma estética, peso, qualidade visual para você muito boa. Você é auto miopia? Tem uma miopia muito alta? É claro que muitas vezes não é o design de armação que você quer. Mas esse é o óculos perfeito para uma miopia ou uma alta miopia. Vai ficar a tua lente um resultado muito melhor, muito mais leve. Armações para miopia é aqui na Ode Curitiba. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecnológico de Curitiba. Nós estamos em dois endereços em Cascavel. Na rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão no Brasil, ao lado de Jachuelo.